A P mais E é um sonho de profissionais do ramo gráfico, como publicitários. Nós montamos essa empresa para montar projetos especiais. Como começou a parceria com a HP? A P mais E, ela nasceu digital e ela precisava ter uma qualidade melhor ou igual no método convencional, que é a Offset. E aí a excelência na qualidade que nós buscamos, só encontramos com a parceria com a HP. Não encontramos em nenhum outro equipamento no mercado. Então a P mais E nasceu digital e com a parceria HP. Conhecendo a estrutura da P mais E e sabendo que ela oferece demandas de inovação no mercado, a HP Índigo 12.000 veio para suprir toda essa flexibilidade e esse poder de inovação que a P mais E consegue oferecer nesse mercado. Tanto a HP Índigo como a Comprint se alinham com a P mais E na identidade digital, claro, e na agilidade em trazer para o mercado soluções sempre completas e inovadoras. Para a Comprint, particularmente, é um orgulho ter a P mais E como um dos nossos principais clientes. É sempre muito gratificante poder discutir com eles novas oportunidades e, mais que tudo, contribuir com os nossos equipamentos, os nossos serviços para essa história de sucesso. A junção de grandes profissionais e pré-impressão de acabamento e mais a impressão HP, que tem uma qualidade monstruosa, com mais a criação de grandes agências, nós chegamos nesse resultado da P mais E de grandes prêmios pelo mundo, no Brasil e aí afora. A P mais E continua na busca de novas tecnologias para seus clientes, juntamente com a parceria Comprint e HP. Legenda Adriana Zanotto